30 segundos, Matheus Olha só, ele é otário, é um zoado E consegue ser um otário ao quadrado Então, irmão, é até matemática Porque você não ouve o assunto da gramática Aê, moleque, você é um iconha Para de usar essa camisa que o time sem vergonha Tamo junto Aê, o Corinthians até a mágica Tá, se eu for de perna de pau Tamo junto Você vai deixar, quero ver, irmão Quero ver Eu acho que Trinta segundos Trinta segundos Aí ele fica o otário com o otário Aí você é o otário, porque é o otário Vamos lá, vamos lá Eu rimo com o seu armário Porque rimar é meu vício Comparado com você, até o armário é mais difícil Porque eu vou ficar na minha mão A Luís do homem é que na situação Falou que trabalha Idéia de moça O trabalho dele é arrumar a câmera e lavar a louça E me dá uma resposta Olha só a mocada E eles sobrevivis no mês de pesada Cê tá ligado tio, olha só, não diz a porta Sinto informar, mãe dele que paga as contas Sabe como é, tiozinho? Olha só, bagulha louco, sua mentira é o fim Sabe por que falar com eles não tá adiantando? Tinto te informar, mas é o carro aqui tá rimando Sabe como é, tiozão? Bagulha é uma parada louca Quando inteligente fala o burro ouve e cala a boca Porraça Tô escorado por que ele? Tá difícil Já tá assim? Tá esquivando, tá esquivando Acertaram o Max hein mano Pegaram duas de rastom, mas tô feliz E aí? E aí? Barulho pro Matheus Barulho pro Calvá Aeeee